Esses dias eu acordei com alguns questionamentos e eu decidi escrever e compartilhar aqui com vocês. Você já parou pra pensar que nós somos reflexo daquilo que nós carregamos? Se você parar hoje pra analisar o seu coração, você sabe quem você é? Como que tá a sua saúde emocional? Esses dias atrás eu ouvi que aquele que retém a maldade é muito pior do que aquele que faz. Sabe por quê? Se a gente para pra pensar, se eu pego uma maçã na mão e lanço contra a parede, ela simplesmente vai bater, vai estourar e vai cair. Mas se essa parede tiver muitos pregos, com certeza a maçã vai se reter lá. E quantos de nós temos carregado tanto lixo? E o lixo a gente fede, o lixo pesa. E eu fiquei pensando, quanto lixo eu e marido produzimos aqui em casa? É uma coisa surreal, sabe? Porque somente duas pessoas produzem tanto lixo. E muitas vezes nós somos assim também na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Carregamos tantas frustrações, carregamos tantos medos, carregamos tantos fracassos na nossa vida. E retemos isso como lixo em nós. E se a gente parar pra pensar, existem pessoas também que fazem parte da nossa vida, que carregam muitos lixos e que muitas vezes só tá esperando um momento pra descarregar esse lixo. E se você parar pra pensar, quanto mais a pessoa é briguenta, quanto mais a pessoa xinga, quanto mais a pessoa explode, mais lixo ela tem dentro do seu coração. Porque tem um versículo da Bíblia que diz que aquilo que a boca fala, o coração tá cheio. Ou seja, eu só consigo transferir aquilo que eu tenho dentro de mim. Então o que você tem visto? O que você tem ouvido que está te prejudicando? Que está acumulando lixos dentro da sua alma? O que de repente você tem retido dentro da sua vida que só está te fazendo mal? E eu quero te dizer, se é lixo, joga fora. Se aquilo não te faz crescer, se aquilo não te faz evoluir, se aquilo não te faz feliz, se aquilo não te faz uma boa pessoa, uma melhor pessoa, joga fora esse lixo. E foi isso que eu parei pra pensar. Eu preciso proteger as minhas emoções. Eu preciso saber até mesmo quais são as amizades que precisam estar junto comigo, sabe? Porque tem muitas amizades tóxicas que só nos fazem reter os lixos. Só nos fazem mal. Só nos fazem ter um mundo interno ainda pior. E o mundo externo é reflexo daquilo que nós temos dentro. Consegue entender que é muito mais daquilo que nós carregamos, daquilo que nós retemos, daquilo que nós temos dentro de nós, do que aquilo que muitas vezes a gente recebe de fora? E o que eu quero te dizer hoje é exatamente isso. Decida-se livrar dessas palavras. Decida-se livrar desses sentimentos, de até mesmo pessoas que só estão te trazendo toxinas na sua alma. Não retenha esse lixo mais. Não retenha aquilo que é ruim na sua alma. Porque somente você vai acabar sendo prejudicado. E esses foram os meus questionamentos que eu decidi compartilhar com vocês. É tempo da gente começar a entender que a nossa alma precisa estar curada. Hoje em dia se fala tanto de saúde emocional, tanto de crescimento espiritual. Mas será que a gente tem lutado a respeito disso? Será que a gente tem realmente buscado isso? Isso não significa que nós não vamos passar por momentos ruins. Isso não significa que nós não vamos ter momentos de frustrações ou de medo. Mas se eu retenho somente aquilo que é ruim, é isso que eu vou transformar o meu mundo. Então não retenha o que só tem de ruim nesse mundo. Faça desse mundo algo muito melhor. Que Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo.